Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Rafael Alvoremi e o tema de hoje é as três principais vantagens de montar uma batataria em uma pequena cidade ou até mesmo uma cidade de interior. O que acontece? Às vezes quando você quer montar um negócio e você pensa que tem aquela dúvida, poxa, eu moro em uma cidade interior, será que seria uma boa ideia trabalhar em uma cidade de interior ou na pequena cidade que eu resido hoje? Ou estou me mudando para uma cidade menor, uma cidade pequenininha, se você passa por esse momento hoje, ou simplesmente fala, não, eu quero trabalhar em uma cidade pequena, eu já moro em uma cidade maior um pouco ou em uma cidade grande, só que eu queria ter a oportunidade de trabalhar em uma cidade pequena. Se você se depara com uma situação como essa ou parecida com essa, eu vou te dar uma aula aqui agora. Então, olha só, saiba-se o seguinte, a maior parte da população brasileira está distribuída hoje em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, aqui em Brasília também e outras capitais pelo Brasil. Com isso, essas empresas acabam se aglomerando nessas regiões. Assim é que surge, então, uma ideia errada das pessoas de achar que os negócios de pequenas cidades não são tão lucrativos porque o movimento nas ruas não é tão intenso quanto nesses grandes centros. parece que a disponibilidade de pessoas ali, o fluxo é menor, é pequenininho demais. No entanto, uma batataria é uma ideia que pode ser bastante lucrativa para pequenas cidades, principalmente cidades de interior. Então, se você mora ou está mudando ou quer empreender em uma cidade pequena, é hora de você descobrir essas três vantagens de ter uma batataria nesses lugares menores, tá bom? É importante você pegar e anotar essas informações, tanto para você que quer agora já está residindo esses pontos ou se pretende migrar para locais como assim. Então, vamos lá. Você ter uma batataria em cidades pequenas pode ter vários dos benefícios iguais os da cidade grande e ainda sem alguns dos seus maiores problemas, né? Você trabalhar ali em cidadezinha menor, você tem algumas vantagens extras, talvez você saiba, talvez não, mas existem vantagens extras e talvez até você reduza, minimize aí bastante os problemas que a gente encontra em cidades maiores, como aqui em Brasília, por exemplo. E eu vou te citar as três. A primeira coisa é custos menores, tá bom? No geral, o preço de venda e locação em cidades pequenas, eles são menores. A locação nessas cidades menores, você consegue fazer investimento para comprar ou até mesmo alugar esse estabelecimento para a montagem da sua batataria, ou seja, você vai gastar menos. Se tiver que comprar, se decidir comprar um imóvel ou se você quer fazer a locação, alugar esse espaço aí, se você quer alocar esse espaço aí, o estabelecimento vai ter um custo menor para você fazer a montagem da sua batataria. Além disso, o custo de vida nessas cidades menores costuma ser menor e, consequentemente, o seu dinheiro pode até render mais, tá? Com o custo de vida mais baixo e essa faixa salarial de um colaborador tende também a ser menor, o que diminui aí o ônus com, nesse caso, que você tenha que contratar um funcionário, contratar um colaborador, ou seja, o seu custo para manter uma pessoa trabalhando ali com você pode ser menor. E mais uma coisa é o próprio custo de vida mais baixo. Eu considero, particularmente, que inclusive até a gente pode ter até uma qualidade de vida mais alta em cidades menores. E ainda você tendo um custo de vida mais baixo, sendo bem pago com suas batatas. Sua qualidade de vida acaba, consequentemente, sendo bem mais relevante. Ponto 2 de montar um negócio aí em cidades pequenas, cidades de interior, a menor rotação de funcionários, tá? De colaboradores, de pessoas que vão te ajudar na montagem do seu negócio, te ajudar a crescer aí. Em cidades grandes, a gente acaba sofrendo muito com essa rotatividade do quadro de funcionários. Aqui em Brasília, por exemplo, há uma oferta muito maior, né? De oportunidades, o que não acontece tanto nessas cidades de interior. Então, aqui em Brasília, por exemplo, onde eu estou nesse momento, onde eu resido nesse momento, a gente tem uma rotatividade, é muita oportunidade de emprego, é bastante mesmo oportunidade. E isso acaba gerando uma rotatividade muito maior das pessoas. Você tem opção de mais, é tipo demanda e oferta, né? Tem muita oferta. Então, a demanda pra gente acaba sofrendo em algumas dessas questões. Então, se a relação, agora entra um quesito aqui que a gente consegue ter muita clareza, é o seguinte, se a relação entre o dono da batataria e os seus colaboradores for de boa condição, você tem um bom relacionamento com eles, se o seu salário estiver dentro dessa média, de uma média correta, é muito provável que você não tenha muita dor de cabeça com essas contratações. E ter uma liberdade também pra você poder delegar o gerenciamento do negócio enquanto você planeja a própria expansão da sua batataria. Quando você tem pessoas ali que não vai ter tanta rotatividade, você consegue gerar um relacionamento com ela, você automaticamente consegue conviver com um pouco mais de confiança, desenvolvendo seus processos, apresentando esses processos. Não quer dizer que isso é 100% de verdade, tá? Eu já tive problemas em cidades menores também, de pessoas que queriam replicar ali, plagiar o que eu estava fazendo, mas normalmente em cidades menores você tem mais autonomia pra poder liberar o negócio na mão de uma pessoa pra que ela cuide e ela vai desenvolvendo tudo isso aí com facilidade enquanto você expande a sua própria mente ou expande o seu próprio negócio buscando outras hastes do segmento da batataria pra que você possa crescer. Terceiro ponto, que é a terceira vantagem, uma das terceiras principais vantagens de ter um negócio no interior, é o seguinte, uma clientela fiel, uma clientela fidelizada. Uma das maiores vantagens da prestação de serviço nessas cidades pequenas é poder dar mais atenção ao atendimento pra esses clientes, já que o público, consideravelmente, ele é menor. Com isso, a possibilidade de fidelizar os nossos apaixonados por batata é muito mais alta. Porque se esse cliente tiver uma boa experiência com a sua prestação de serviço, com o paladar das suas batatas também, provavelmente ele vai sempre voltar e ainda nessas cidades menores, ele tende a recomendar a engenharia de cardápio que você, ou o seu serviço que você está implementando aí, pra essas pessoas conhecerem. Então ele já vai lá, experimenta, conhece. Se ele gostar, se ele teve um bom atendimento, se ele foi bem assistido aquilo ali, o produto que você ofereceu trouxe de fato uma qualidade, uma explosão de sabor na boca dele, ele tende a ser o seu porta-voz aí, dizendo dos seus produtos, inclusive da sua novidade, né? Se você está numa cidade pequena, você provavelmente vai se tornar em uma novidade ali pra essas pessoas. Então é importante ficar atento a isso. Se dedique ao seu cliente. Aprenda processos corretos. Porque olha só, é que nem receita. Porque eu falo muito com vocês, receita normalmente não leva ninguém pra nenhum lugar. Porque o cara vai lá e sabe fazer uma receita muito boa, mas ele é o pior atendimento de todos. O negócio dele não tem noção do que ele está fazendo. Ele não tem clareza sobre o conceito estrutural, sobre atendimento de clientes, de práticas de boas vendas, de práticas de apresentação. Por isso que eu digo que receita, às vezes, não é a melhor coisa do mundo. É bom, é importantíssimo. Ela talvez é a coisa mais importante pra você manter essa estrutura que eu acabei de falar aqui funcionando. Manter o seu negócio ali em atividade realmente gerando resultado. mas ela não é o ela não é a alma do seu negócio, tá? Então, tenha um cuidado com isso. Ofereça um bom serviço, ofereça um bom atendimento, principalmente em cidade pequena. As pessoas têm muita facilidade de comunicação. Eles falam mais rápido do que na própria, usam mais rápido a língua do que a própria internet. Então, não fala pro outro que mora perto do lado e vai fazendo visível. Daqui a pouco vira aquele enxame de pessoas ali, tanto pra ser bom, quanto pra ser ruim também. Então, tome cuidado. Faça o seu melhor pro atendimento do seu cliente. E agora também, a gente já entra quando eu... Citando isso, dito isso, né? Eu acredito que a gente precisa entrar nos cuidados pra montar uma batataria nessas cidades pequenas. Existem alguns cuidados que a gente precisa fazer que é interessante. Então, antes de abrir uma batataria em uma cidade pequena ou uma cidade interior, eu não sei te dizer se existe muita diferença cidade pequena e cidade interior em si, mas é o que me veio na cabeça. Eu tô expressando dessa forma. Então, se você vai montar uma batataria aí em uma cidade pequena de interior, é importante avaliar o que a região proporciona de ROI, retorno sobre o investimento, tá bom? Porque existe o seguinte, ó. Quanto menor a cidade, maior o risco de você ter saturação do seu mercado. Então, já estruture uma engenharia de cardápio inteligente e, principalmente, uma engenharia de cardápio que seja expansiva. Ou seja, saturar o mercado pode ser coisa muito rápida. Ah, você chega lá, uma novidade, como eu costumo dizer, uma novidade só é novidade, enquanto ela é novidade. Depois que ela deixa de ser novidade, ela deixa de ser novidade. É simples assim, né? Parece meio que uma sequência de pleonasmos, né? Mas a verdade é essa. Uma novidade só vai ser novidade enquanto ela tá na novidade ali, galera. Enquanto for coisa nova, enquanto ela tá todo mundo conhecendo. Depois que todo mundo conhece, ela deixa de ser aquela coisa nova. Ela já conhece, tá tudo certo, né? Então, tome muito cuidado com isso pra mesmo que você me dêem Nossa, que ideia maravilhosa! Mas, aparentemente, em cidades menores ou de interior, você vai ter uma limitação no seu público. Seu público, por ser um pouquinho menor, ele já conheceu o produto ali, será que amanhã? Será que amanhã eu quero esse treino de novo? Então, ele vai... É importante você ter uma engenharia de cardápio extensiva aí com várias opções que toda semana você tá implementando uma coisa nova, retirando alguns pratos. Já coloquei um novo, eu tiro um. Coloquei outro, eu tiro outro. E assim eu vou mantendo o fluxo de sempre estar oferecendo novidades pro meu cliente. Então, essa informação, eu acredito que ela é um dos cuidados que são de extrema importância que você precisa ter. Então, eu tenho atenção em vocês. É bom que o batateiro preste atenção também na necessidade da população local, tá bom? Às vezes você vê, a Rafa tá falando que lá em Brasília acontece desse jeito, funciona assim, 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 assim. Então, eu vou só replicar aqui pra você e tudo certo. E vai assim... Não, verifique quais são as necessidades da sua população local, da região onde você vai estar atuando com os seus batatas. É comum no interior que as pessoas de cidades menores se desloquem normalmente pra municípios que são um pouquinho maiores e talvez até mais estruturados pra fazer compra, pra ter acesso a outros serviços. Então, verifique, identifique quais são essas necessidades que fazem os clientes se deslocar e por que... e como você pode fazer o encaixe das suas batatas pra solucionar algumas dessas necessidades. Se é uma diferença de paladar, ofereça diferenciamento de paladar. Às vezes quer contratar um serviço, só que na sua cidade, na cidade pequenininha não tem, ele vai buscar fora, descubra como você pode implementar o serviço que ele tá querendo. Por exemplo, ah, aqui não tem... A gente faz festa de aniversário, é só ter refrigerante que a gente faz. Ninguém vem aqui, monta uma barraquinha dentro da nossa festinha e trabalha ali prestando serviço pra gente. Então, verifique essas necessidades que ele normalmente buscaria na... que eles se deslocam pra buscar em municípios maiores e implemente esse pensamento junto com as suas batatas pra entregar isso pra essa galera, tá bom? Normalmente, nessas outras cidades também, os produtos, os serviços, normalmente, são mais baratos, tá? Porque eles são maiores um pouquinho, acaba que os serviços e os produtos acabam sendo mais baratos. Então, faça algo com o custo correto, montagem de custo. A gente tem uma aula no canal aqui, é como descobrir o preço correto de venda de custo de produto. Vai lá, tem dois dias que eu postei essa aula. Talvez você tá assistindo essa daqui a um ano, né? Aí você vai ter a oportunidade de verificar também que essa aula tá disponibilizada. Vai lá no canal. Aqui no canal a gente tem toda a estrutura pra que você monte a sua batata areia de forma original, top de linha de mercado. Então, ali, entendo como você monta o custo pra você fazer um produto certinho, oferecer um produto de boa qualidade pra sua clientela sem dificuldade tanto pra você quanto pra ele. Todo mundo acaba ficando feliz, tá bom? Então, verifique o preço de custos dos seus produtos ou serviços pra poder oferecer isso aí pro seu cliente e que se encaixe dentro dessas necessidades, tá bom? Então, e o preço também. Outro ponto importante pra observar é a situação contrária. Existe um tema que a gente utiliza até no PN, no plano de negócio que você faz que se chama situação contrária. Então, o que é a situação contrária que você precisa observar? Eu acredito que... Eu vou falar porque assim, dentro de um plano de negócio tudo isso que eu estou apresentando pra vocês é um plano de negócio pra você montar um negócio. Só que um plano de negócio com inteligência, com mais de sete, com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento lógico, um raciocínio de experiência, de mercado. então é um plano de negócio um pouco mais vida real do que só um monte de papelzinho, um monte de passo a passo maluco que normalmente tem um plano de negócio. Aqui você tem o conhecimento e uma experiência passo a passo ali. Então, qual que é um ponto importante pra você observar dessa situação contrária? Qual batata não falta na sua cidade? Ah, como assim? Qual batata que não falta na minha cidade? Por exemplo, se já existe alguém trabalhando ali com batata no cone, que sentido faz você colocar uma batata no cone, Então, se o cara já está trabalhando, por exemplo, aqui na batata empreendedora, a gente tem a opção de setenta e três tipos de pratos pra você trabalhar. Setenta e três. Então, nesse primeiro momento, você tem, provavelmente, essas são setenta e três, setenta e duas opções que estão faltando no seu mercado. Às vezes, chega na cidade pequena e já tem alguém fazendo um negócio especificamente com aquele prato. Aqui já vende porçõezinhas de batata palita. Pô, então, vou pegar essa batata palita. O que que não tem de batata palita? Ah, não tem torre de fritas. Então, pô, vamos pegar essa porção e transformar ela na torre. Você pega, em vez de apresentar a batata palita pra disputar com aquele cara ali, você apresenta uma torre de fritas. Aí o cara, opa, pera aí, formato diferenciado. Aí ele vai conhecer esse produto, você sabe aplicar uma técnica que vai estar direitinho ali no preparo das suas batatas. Automaticamente e consideravelmente você vai ter um paladar completamente superior, extremamente mais agradável pro seu cliente, fazendo com que ele... Lá tem novidade, o sabor é melhor do que esse que eu tô acostumado aqui. Beleza, eu vou começar a experimentar lá. E você não afeta ali. Cidades menores é importante você ter um bom convívio com todo mundo. Então, fique atento aí a essa situação contrária. Qual que é a situação contrária? Qual batata não falta na sua cidade, tá? Ah, não falta recheada, Suíça, torre. Beleza. Quais são as outras opções que eu tenho? Aí você pega ali um engenharia de cardápio diferenciado pra você implementar. Outra situação contrária. Como eles compram e consomem essas batatas? Ah, eles compram em barraquinha, eles compram, eles gostam de comprar em loja. Como é que eles consomem? Eles gostam de comer na pracinha, eles gostam de sentar ali pra comer, eles gostam de receber isso em casa. Como é que esses clientes estão consumindo verdadeiramente esses pratos pra que você possa se adaptar a entregar a sua prestação de serviço de forma que o cliente vá de fato gostar, tá bom? Outra situação contrária. Quais os negócios da cidade que vendem batatas? Quais são os negócios? São restaurantes, são lanchonetes, são pizzarias, são churrascaria? Onde essas batatas estão vendendo? Por quê? Essas informações são importantes porque nesse caso a concorrência pode ser um grande problema pra você. Já que a clientela a ser disputada não é muito numerosa. Primeiro, você tá trabalhando com a clientela que já não é muito grande, tá? Você tem que estar atento isso aí. Não é muito grande. Então, se você entender o que o pessoal tá fazendo, como está fazendo, você pode, então, competir com o mercado de uma forma muito melhor. Ou seja, se tem isso, todo mundo compra só na hamburgueria, ou só na pizzaria, as batatas, e que tal ter uma batataria original nessa cidade pra essa galera poder consumir? então, pra você competir é preciso ter uma batata muito melhor, um preço competitivo e ainda com um serviço diferenciado. Ou seja, você ter ali um restaurante focado, um restaurante de batatas fritas, que é o quesito batataria. O que é uma batataria? É um restaurante focado com única exclusividade em uma engenharia de cardápio de batatas. Tanto as fritas, assadas, cozidas, pastas e por isso. Tá bom? Fora as conservas e outras opções que você tem mais. Mas isso daqui é o básico pra inicialização de negócio. Essa questão aí você tem que ficar atento a tudo isso aí. Monte o seu restaurante de batatas fritas. Outra coisa importante que você deve ficar atento talvez uma das partes mais importantes pra quem tá começando. Invista pesado em divulgações e promoções pra convencer o público a experimentar suas batatas. Não tenha medo nem dó de fazer isso com seus clientes. Invista pesado. Sabe? Uma pessoa que vocês podem aprender muito com ela sobre essa questão de fazer essas divulgações que a gente chama de CDV Campanha de Venda. Essa abreviação é você usar os exemplos da Jequiti. Você já lembra quando passava na televisão? Eu não cheguei a assistir já tem muitos anos. Tem mais de 15 anos que não assisto televisão. Mas eu ouvia todo mundo aqui os memes na internet. Então todo mundo falando da Jequiti. Coloque isso na cabeça das pessoas. Vai lá o cara está passando o negócio e o Jequiti. Pronto. Então você tem essa opção de fazer isso. Implemente campanhas de venda CDVs para o seu cliente ali. Ele saber que você está na região você é uma novidade. Mesmo que a cidade é pequena o assunto roda solto faça com que o seu cliente queira consumir o seu produto de forma muito frequente. Que ele queira ter acesso a você de forma muito frequente. Você passe a conviver na rotina diária no convívio natural desses clientes na sua cidade pequena. então não tenha pena de divulgação não tenha pena de colocar isso aí em promoções crie promoções combos para que você convença o seu cliente a consumir o seu prato. Ainda mais locando ali para eles olha é a novidade na cidade talvez você nunca experimentou uma batata como essa aí o cara opa peraí tem alguma coisa diferente do que eles estão fazendo ali tem formato diferente sabor é diferente a prestação de serviço é diferente então vai lá implemente isso aí então use a Jequiti como forma de anunciar de promover aí divulgar a sua batataria e também uma outra ideia é OLX tá OLX eu não sei vai na Ui aqui na internet e pesquisa um pouquinho sobre as antigas campanhas e anúncios comerciais que a Jequiti e a OLX faziam não sei se vocês fazem hoje ainda para você implementar isso aí use aquilo ali como base de ideia ó eles fizeram assim e que tal se eu fizesse algo parecido com a OLX para poder divulgar um pouquinho mais é só para te dar referência você pode usar sua criatividade do jeito que você quiser mas aqui existem algumas referências para você se basear tá é talvez você saiba talvez não mas a batataria está num lixo de negócio de alimentação em média 25% das refeições dos brasileiros já são feitas fora de casa isso é segundo uma pesquisa sobre o orçamento familiar que foi realizado pelo IBGE pelo IBGE isso significa que a cada quatro refeições das famílias brasileiras uma é feita em restaurantes tá esse número ele é altíssimo e mostra que esse mercado ainda tem muito espaço para que você possa crescer para que todo mundo possa crescer e que você possa então garantir pelo menos uma fatia desses 25% aí e criar um negócio lucrativo mesmo você estando em uma cidade pequena ou em uma cidade de interior 25% é uma coisa extremamente grande para você pegar visando isso que essa informação do IBGE é para um conceito do Brasil né então o que acontece você pode pegar essa mesma informação e validar para dentro da sua cidade hoje ah temos aqui não sei o tamanho exato de uma pequena cidade 100 mil habitantes vamos pegar 25% desses 100 mil habitantes e tentar transformar em clientes fiéis para você validar esses clientes com fidelidade ali para você 25 então seria 100 mil 25 mil clientes imagine se você consiga por dia garantir apenas um real desses clientes ah Rafael um real por dia seria muita coisa talvez eu não queira comer todo dia de mim mas vamos considerar que se você consiga garantir um real desses 25% dos clientes por semana só por semana um real de cada um você tem aí 25 mil reais por semana são quatro semanas no mês você consegue bater um faturamento de até 100 mil reais isso só não ah mas esses números são muito longe longe para quem está aí só assistindo meus vídeos que não coloque em ação então para quem não coloca em ação realmente vão ficar números resolvidantes grande demais então quando a gente fala de números assim porque você não está em experiência não está no campo de batalha não está desenvolvendo as suas experiências isso às vezes parece algo muito além da sua realidade mas eu posso você pode se provar não precisa de provar mais mas que eu já estou te provando com dezenas de entrevistas dos meus alunos o que está acontecendo na vida deles mas você pode se provar entrando no campo de batalha outra coisa importante a gente está falando aqui sobre o nicho de mercado a batataria está no nicho de alimentação existem um formato que pode te diferenciar também dentro de cidades pequenas de interior que são restaurantes restaurantes de especialidade o que seria isso? restaurantes de especialidade seria como batataria restaurante japonês restaurante mexicano ou aquelas comidas mais elaboradas normalmente essas opções são raras em cidades pequenas e por serem até mais caras mas hoje fica bem interessante você entender que as batatas são um restaurante de especialidade onde você vai oferecer uma engenharia de cardápio que tem um segmento específico por exemplo lá no restaurante de comida japonesa você chega lá tem macaxeira para vender chega lá tem carne só para vender normalmente não no quesito da batataria também é a mesma coisa você pode estar apresentando trazendo isso aí para o seu cliente para a sua clientela esse formato de trabalhar com essas batatas com especialidade batataria o quesito é esse um restaurante focado na culinária de batatas no nosso caso culinária de batatas artesanais não é nada industrializado é uma coisa que você mesmo faz a sua própria arte no seu prato oferecendo um paladar completamente diferente porque só aquele monte de sódio em cima dos seus pratos ali para o cliente comer tá bom então restaurante de especialidades e é importante você conhecer o poder também aquisitivo da cidade em que você deseja instalar essa sua batataria então se você deseja fazer esse negócio de fato funcionar verifique o poder aquisitivo até para que você poxa ah como a cidade interior eu tenho que vender baratinho não tem cidades interior que tem o PIB interno dessa galera aí é muito maior do que algumas cidades grandes então fique atento tome bastante cuidado para que você não dê um tiro no seu próprio pé oferecendo um produto de baixíssimo custo qualidade ou qualquer coisa parecida quando esse local onde você pode oferecer os seus produtos tem capacidade tem poder aquisitivo para adquirir consumir e comprar uma prestação de serviço mais agradável mesmo que ela seja um pouquinho mais cara mas que ele tenha a oportunidade de fazer isso então vamos entender vamos manter os pés no chão descobrir se o seu projeto é viável ou você vai precisar modificar a sua engenharia de cardá o que eu quero dizer com isso às vezes tem um projeto ali que está muito barato está na hora de você modificar apresentar acrescentar mais valor a sua engenharia para você vender isso mais caro até porque você tem um produto bom claro esse cara sabe que é bom mas é tão uma prestação de serviço tão bobinha tão infantil a forma que está fazendo que não vale o preço que está sendo cobrado então modificando a sua engenharia de cardápio na entregabilidade na confecção do serviço que vai ser entregue isso pode agregar mais preço a sua produção e também atrair um cliente que não quer só comer um negocinho uma batatinha frita ele quer tudo isso isso com valor agregado então duas coisas podem acontecer quando você descobre se esse projeto é viável ou não e outra coisa também se o projeto está muito caro se você está tendo preços muito além do natural do normal dessa região é você verificar se isso precisa ser baixado e se precisar baixa sua margem de lucro ainda mesmo vendendo mais em conta sua margem de lucro ainda vai ser mais alta tá bom então duas coisas podem acontecer quando você faz essa análise primeiro primeira coisa o público poderia pagar pelas o público que poderia pagar pelas inspeções é muito restrito tá então tome cuidado se o público é muito restrito você vai precisar trabalhar com preços que mantém o seu negócio funcionando e atendendo aquele público aí engenharia de cardápio é inevitável pra você alcançar isso aí a primeira coisa é essa ou a segunda coisa é que as pessoas sentem falta de ter um lugar assim na região ou eles já tem isso aí o público é extremamente restrito você vai ter que focalizar isso ou as pessoas já estão em busca de algo na região delas porque não tem nada sendo desenvolvido saiba também que restaurante de especialidades é um pouco mais caro ou que já estão até acostumados porque eles são mais caros que as pessoas costumam chamar esses lugares de como é que eles chamam o nome de lugares são chamados de lugares chiques aquele é um restaurante chique montou um negócio chique ali na cidade então isso costuma ser uma opção também quando é um lugar mais chique na percepção do cliente essa é uma opção mais viável para os finais de semana na sexta-feira em diante é que as pessoas estão dispostas a fazer investimento mais alto se você parar pra observar até mesmo na sua rotina durante a semana tem gente que passa a semana inteira comendo arroz e feijão e ovo mas no final de semana ele garante que ele vai comer o churrasquinho dele que ele vai tomar a cervejinha dele então de sexta o segmento de sexta pro final de semana em si a galera costuma fazer um investimento um pouquinho mais pesado nos lugares onde eles vão degustar então cidades menores você tem que estar atento essa viabilidade também do período de consumo do cliente o formato de investimento outra coisa importante que você precisa ter isso aqui é obrigatório pra você que está na cidade pequena você está na cidade interior você que está na cidade grande não importa onde você esteja aceite pagamentos com cartões as compras com cartão não param de crescer as compras no cartão não param de crescer as transações feitas somente com cartão de crédito cartão de débito ou seja usando maquininha bateram 2.15 trilhões 2.15 trilhões de reais a gente está falando de trilhão milhão já é coisa pra caramba milhão eu nunca vi trilhão eu não sei nem como é que é então assim entenda que o mundo o planeta está mudando e depois dessa pandemia que está acontecendo agora esse negócio de coronavírus o que vai acontecer as pessoas normalmente estão tendo que fazer compra a maioria estão comprando online estão conhecendo que existem formas seguras de fazer isso aí e já estão fazendo aquisições em grande parte com a compra através do cartão de crédito tá bom sendo assim os batateiros que não aceitam pagamentos com o cartão saem prejudicados e perdem uma oportunidade de negócio ou seja perdem uma grande taxa uma grande parcela de vendas aí das suas batatas além disso aceitar cartão é mais prático gente não só pro cliente mas também pra você porque tem mais segurança as filas são mais rápidas menos problema com o negócio ficar dando troco até em questão de assalto eu tinha uma loja que dava muito assalto galera eu inclusive fechei essa loja por conta disso é porque ela dava muito assalto isso mexia muito comigo me deixava muito preocupado por conta de dinheiro então o cara chegava lá e roubava o caso que o dinheiro tinha no caixa então eu comecei a tender enquanto eu tinha essa loja aberta tender a puxar o cliente sempre comprar no cartão na maioria dos locais você encontra uma plaquinha no cartão tem uma taxa é mais caro no cartão no dinheiro é mais barato pela minha segurança pela consciência que eu tinha sobre o meu projeto era mais viável pra mim dar mais desconto no cartão do que no pagamento à vista então era assim que eu fazia pra clientela comprou no cartão ganha desconto ou ganha um bônus extra ou ganha sei lá eu preferia dar desconto no cartão do que pagamento à vista porque tivesse o menor fluxo de dinheiro em espécie rodando ali nas mesões então fique atento a isso aí além de tudo que a gente já falou ali trilhões hoje já não existe mais desculpa pra você não aceitar cartão existem maquininhas e até mesmo pagamentos próprios online que a gente por exemplo tem o iFood Uber EIT HAPPY os aplicativos de comida iFORM que tem um novo aí agora então todos esses são pagamentos que o cliente pode fazer online então o dinheiro precisa passar na sua mão já quer a sua conta de forma fácil rápida e segura uma ideia também galera que é bem interessante é a ideia do PicPay PicPay é um negócio que você usa no celular ele faz a leitura de um código QR aí é só chegar com o celular perto ali chegou perto já faz o pagamento tudo direitinho super rápido não tem movimentação até pra você que tá manipulando alimento ali se tiver uma barraca de rua por exemplo o cliente não tem que tá pegando dinheiro chegou ali mostrou fez a leitura já era tá pago então o PicPay é um negócio bem interessante pra quem tem essas atividades escolha uma maquininha uma máquina pequenininha alguma coisa portátil pra quem tá que coisa difícil de fazer então assim existem maquininhas pequenininhas portátil máquina que se conecta pelo celular e normalmente elas tem as melhores taxas essas que são mais simples assim elas tem boas taxas de mercado pra você poder praticar aí com os seus clientes tá bom depois de tudo isso você que mora em uma cidade pequena você que quer mudar pra uma cidade pequena você que quer só trabalhar quer sair da cidade grande enquanto tá todo mundo indo pra cidade grande trabalhar você tá saindo da cidade grande pra ir trabalhar em cidades menores ou de interior agora basta você entrar em ação porque de todas as minhas experiências o negócio funciona eu como é que eu cheguei a conclusão de todas essas informações eu Rafael Alvoré hoje de fato eu moro em uma cidade menor tá é uma cidadezinha menor e é super legal ver aqui é bem gostoso mesmo mas antes de tudo isso eu já tive negócios em cidades menores e também eu já viajei quase que o Brasil inteiro quase que o Brasil todo são poucas as cidades poucos os estados do Brasil que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda e nessas viagens nesses passeios foi onde eu descobri essas informações foi passeando por ali que mesmo não morando só passando de viagem eu conseguia fidelizar alguns clientes ali pra poder fazer o seu fazer a compra dos meus produtos que eu tinha a oportunidade de ter custos menores nessa viagem também a minha lucratividade era maior tiveram cidades que eu deixei um colaborador trabalhando ali pra mim eu deixava a barraquinha ele quem cuidava de tudo eles tiveram alguns lugares chamada uma cidade chamada Porangatu no Goiás que aí ficou lá a menina ficou trabalhando lá pra mim entendeu e cuidou super bem foi um maravilhoso o tempo inclusive depois que eu decidi a não voltar mais a gente fez uma negociação eu não sei se ela tá ativa hoje eu perdi o contato com ela mas ela negocia a gente negociou e ela mesmo ficou com a lojinha lá foi me pagando ali todo mês direitinho super pontual foi muito legal inclusive se você estiver vendo esse vídeo eu não lembro eu não lembro o nome dela mas você que teve uma loja comigo em Porangatu entra em contato comigo aqui que eu vou a gente poder bater um papo fazer uma coisa legal é então existem várias vantagens de você fazer isso bom gratidão pela sua presença é sempre muito bom ter você aqui e aí